Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Dessa vez eu vou responder uma pergunta bem legal. Eu acho que vai poder ajudar muitos de vocês aí. Foi uma pergunta bacana que veio do Paulo Z. O Paulo disse, sou novo no canal e tô gostando muito. Obrigada, Paulo. Gostaria de perguntar sobre gasto de energia. Tem uma American Bulley de 15 meses, muito ativa. E essa energia, ela destrói tudo. Destrui a casinha dela de madeira, mesmo depois de um passeio, inclusive com mochila de peso, mas não dá 20 minutos e ela já tá elétrica de novo. Como administrar esse excesso de energia? Na minha opinião, ninguém consegue prover exercício suficiente pra tanta energia. Paulo, querido, muito obrigada pela sua pergunta. Esse é um tema muito bacana, que eu até bato bastante aqui no canal. Sobre a questão da gente saber como drenar a energia do cachorro, não só no lado físico, mas no lado mental. E outra coisa importante que é, a gente não pode ter uma expectativa de ter um cachorro bem educado e bem comportado só porque ele gastou energia. Então, vamos por partes, tá? Primeira coisa. American Bulley são cães grandes, pra quem não sabe. É tipo uma versão um pouco mais potente do pitbull, vamos dizer assim. Eles tendem a ser mais maçudões, mais grandões. Então, você tem dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que você tem bastante disposição física, você tem um cachorro que, eventualmente, vai ter um corpo mais pesado, o que significa que, muito provavelmente, ele vai ter uma disposição que não vai ser tão grande pra exercícios de longa duração. Mas, cada caso é um caso, né? Você pode manter ele com um corpinho mais atlético. Se você fizer um bom condicionamento, provavelmente, ele vai aguentar uma carga de exercício considerável. O que eu gosto de falar bastante pras pessoas é o exercício físico, ele tem que ser combinado com tipos de atividade onde o seu cachorro aprenda a relaxar, a sentar e relaxar, tá? Então, na vida urbana, é muito difícil a gente ter pessoas que tenham um tempo longo pra dispor pros seus cães no lado de exercício físico. Normalmente, as pessoas têm um pouquinho da manhã, quando tem, e à noite, né? Normalmente, as pessoas que trabalham o dia inteiro. E mesmo as pessoas que têm horários flexíveis, trabalham em horários diferentes, não necessariamente a atividade física tem que ser a sua única válvula de escape pra você manter o seu cão mais tranquilo. De novo, gente, eu sou super a favor de atividade física. Foi um dos motivos pelos quais eu tive cachorro. Eu adoro caminhar, adoro fazer coisas com os cães. Mas eu sou super realista e eu entendo que tem muitos cães que têm muito mais disposição física que muitos de nós juntos. E, às vezes, é inviável a gente tentar usar toda a parte física dos cães no dia a dia. Principalmente quando a gente fala de cães com energia muito alta, como cães de trabalho, com muita disposição, na verdade, né? Então, a gente chega pro segundo ponto que eu gosto de falar sempre. Quando a gente olha pra parte de atividade física como a única maneira que o cão tem de se manter calmo e tranquilo, porque ele drenou toda essa energia, você se vê justamente na situação que você tá aí agora. Comportamento destrutivo em casa, o cachorro faz toda essa atividade física e 20 minutos depois ele volta ao normal. Seu quadro é o super comum, na verdade, é o mais comum do que qualquer outra coisa. O que que tá faltando pra esse cachorro? O outro lado da moeda. Eu falo bastante aqui sobre o exercício do place, exercício de controle do impulso, que nada mais é do que fazer o seu cão parar, treinar esse cachorro pra ficar calmo. Aqui, ó, se vocês tão vendo aqui no vídeo, aqui onde tá meu dedinho aqui, tá vendo? Parada aqui, sentada, deitada. É muito importante vocês começarem a condicionar, você em particular, tá, Paulo? Condicionar o seu cachorro assim. Aqui no meu canal eu tenho vários vídeos falando exercício do place, exercício do tapetinho. O que que é esse exercício? Põe a guia no cachorro, indique um lugar específico pra ele ficar, leve até lá. Quando ele deitar, sentar, deitar, você marca. Quando eu falo de marcadores, você pode usar marcadores que são parte da comida do dia, marcadores verbais, como isso, muito bem, ou usar o próprio afeto como marcador. É importante que o seu cachorro saiba que o que ele tá fazendo ali é certo, tá? Por outro lado, conforme você vai condicionando o cachorro nesse tipo de exercício, ativo nessa brincadeira. Por quê? Porque o cachorro tem que saber que ele não vai só pra lá e ganha um prêmio, um marcador positivo. Ele tem que saber que ele só pode sair de lá quando você permite que ele saia. E tá aí a chave desse exercício, tá? Por quê? Você quer condicionar o seu cachorro a desligar. Ainda essa semana eu acho que eu fiz uma postagem no Instagram falando sobre isso. O quão importante é a gente ensinar os nossos cães a desligar. Às vezes a gente quer enriquecer demais o dia a dia do cachorro e faz um monte de coisas e dá a melhor de coisas pro cachorro, mas a gente esquece de fazer o básico que é agora você vai parar tudo, vou pôr alguém em você, você vai deitar aqui, você vai ficar aqui durante meia hora, durante quarenta minutos, durante uma hora, durante duas horas. Então, o pessoal faz pouco isso. O que acaba criando o quê? Uma geração de cães agitados demais o tempo inteiro e muitas vezes inaptos a conviver em cenários sociais diferentes, como, por exemplo, você eventualmente poder ir pra um restaurante, almoçar e o seu cachorro tá do seu lado num restaurante que aceite cães. Ou na padaria tomar um café, ou num consultório veterinário. E em todas situações como essa, o seu cachorro saber desligar. E isso requer condicionamento. E muita gente não faz isso. Então, eu acho que o que você tem que começar a fazer? De novo, e esse elemento, na verdade, aí, quando a gente fala de exercício do place, controle de impulso, o cachorro saber ficar parado, isso tem muito a ver com a questão de restrição de espaço, que remete muita gente pra um lado negativo. As pessoas, às vezes, tendem a acreditar que restringir a liberdade do cachorro, de circulação, é uma coisa ruim. Que não permitir que o cachorro faça o que ele quer é uma coisa ruim. Que, de repente, implementar a caixa de transporte é uma coisa ruim. E, na verdade, não é, tá? É, todas essas restrições de espaço, elas são a forma de você trabalhar a mente do cachorro pra simplesmente não fazer nada. É o famoso poder de não fazer nada. Agora é hora de sentar aqui e relaxar enquanto eu vou fazer outra coisa, tá? Senão a gente fica refém de estar sempre criando uma nova atividade adrenalizada pro cachorro. E, eventualmente, você cria um cachorro que absolutamente não sabe relaxar. Que vai viver eternamente no estado de alerta, sempre procurando alguma coisa pra fazer, pra morder, pra subir em cima. E esse cachorro é um cachorro muito difícil de conviver. Você tá numa etapa aí, um cachorro com 15 meses, ele tá na fase adolescente. Então é uma fase que o cachorro com certeza te testa mais. Principalmente um cachorro como o seu. Então, eu acho que é importante você desenhar uma rotina. Eu substituiria a casinha de madeira que eu acho que você tem do lado de fora da sua casa por uma caixa de transporte onde o seu cachorro possa dormir dentro de casa. Isso vai fazer toda a diferença, tá? E eu vou fazer um adendo aqui nessa questão que é eu não sou contra cães fora de casa, tá? Eu acho que cada um tem a sua... Cães que dormem fora de casa, cães muito grandes, enfim. Mas eu acho que é importante... Mesmo que seu cão durma do lado de fora, é importante você prover o espaço pra ele. Um espaço seguro, coberto. E a casinha de madeira não é esse espaço, tá? Quem quer que o cão fique lá fora tem que prover uma estrutura certinha pra isso. Normalmente o canil fechado, fechado até em cima, que é bem seguro pra parte da questão dos elementos, quando chove e tudo mais. Mas assim, eu gosto muito da questão da caixa de transporte. Lógico, né? Quando a gente fala de cães muito grandes é mais complicado. Mas quando a gente tá falando do cachorro como o seu, a caixa de transporte vai te ajudar a quê? Ao seu cachorro relaxar. Ele não vai ter outra opção a não ser sossegar ali dentro, tá? Então você vai ter a oportunidade de controlar. Essa é a palavra-chave agora pra vocês, tá? Quando a gente fala de restrição de espaço e restrição de liberdade, isso nada mais é do que uma forma de você controlar o que o seu cachorro faz. O seu cachorro começa a precisar de você pra tudo. Ele precisa de você pra caminhar, pra comer, pra treinar, pra se exercitar e pra relaxar. Então é uma forma de você estabelecer aí uma relação mais de liderança, com mais supervisão e prevenção, tá? Comportamento destrutivo é o tipo da coisa que só acontece porque o cachorro tem espaço pra fazer isso. Ele tem oportunidades pra destruir coisas que estão ao redor dele. Cães que são criados com bons hábitos dentro da caixa de transporte e tem uma boa rotina nunca passam nem por essa fase, tá? É lógico, eu sei que você já está aí. Então a minha sugestão pra você na prática seria compra uma caixa de transporte, a grande, não é barato, não, mas é um investimento pra vida, vai durar a vida inteira desse cachorro, tá? E comece a desenhar o dia desse cachorro. A caminhada, você vai ter que lembrar assim, é importante que você faça uma caminhada com qualidade. É a famosa caminhada estruturada que eu faço. Não é uma questão do cachorro simplesmente ir lá fora e extravasar. É uma questão dele saber o que fazer lá fora. Quando a gente fala de caminhada estruturada, é o cachorro do seu lado andando na altura do seu joelho, um pouquinho pra trás, prestando atenção em você, priorizando você, ignorando as distrações. Como que você vai pôr isso em prática? Realisticamente falando, você vai pôr isso em prática com as ferramentas certas, tá? No seu caso em particular, eu usaria a Promcolor e a E-Color junto. O que que são essas ferramentas? Se você olhar aqui no meu canal, você vai achar. Promcolor é uma ferramenta... Aqui no Brasil você chama de coleira de garra, mas não é a coleira de garra que vocês encontram aqui no Brasil, tá? É um equipamento que é fabricado na Alemanha, é excelente pra mim. É a melhor ferramenta que existe pra caminhada. Ela é super suave, apesar dela ter uma aparência meio medieval, mas na verdade é uma coleira que é muito mais suave pro cachorro do que, por exemplo, um enforcador normal. Então, eu uso com as minhas coisas há muito tempo. Eu sempre recomendo pros meus clientes. Eu acho que é uma ferramenta excelente. Ela vai te ajudar a direcionar a sua caminhada, tá? A coleira eletrônica, a WayColor, de novo, não são as coleiras eletrônicas nacionais, são coleiras que vêm dos Estados Unidos com a tecnologia específica e é a única que eu recomendo, tá? Esse é um equipamento que vai te ajudar a ter uma comunicação mais eficaz com esse cachorro. Principalmente quando você estiver em ambientes sociais e quando você estiver trabalhando em casa e você quiser inserir um sinal pra chamar a atenção desse cachorro pra uma série de questões. E aí você pode entrar no meu site, inclusive eu tenho um link bem legal falando de melhores referências pra você aprender a usar coleira eletrônica. Esses dois equipamentos juntos, de novo, não são baratos também? Não. Mas vão te ajudar muito no processo e os dois são extremamente duradouros, vão durar a vida inteira desse cachorro. Vão te ajudar a você conseguir começar a trabalhar melhor com ele, tá? De novo, eu sei que muita gente tem verdadeira aversão a essas três coisas que eu te sugeri. Caixa de transporte, Prone Collor e Collor. Eu já tô até vendo, eu sei que tem muita gente que fala Nossa, que absurdo! Mas essas são as três coisas que você vai precisar pra começar a pôr isso em ordem. Lógico, a gente tá falando de ferramentas que são a extensão de você. A questão do cachorro extremamente agitado também tem muito a ver com a forma como a gente convive com ele e o que a gente permite que aconteça em casa e o que a gente não permite. De novo, a cola eletrônica vai te ajudar nessa hora. E é importante você saber como você vive com esse cachorro, tá? O que você já fez em relação ao condicionamento, como você introduziu a sua casa pra esse cachorro, o que ele faz quando você tá em casa, quando você assiste uma televisão, quando você tá na cozinha, quando você tá no computador. É importante que o cão participe da nossa vida, tá, gente? Então, ao mesmo tempo que eu sei que tem muita gente que repele algumas das sugestões que eu dou, eu falo tudo isso porque são formas de você inserir o cão na sua vida de verdade. Eu adoraria que todos os cães pudessem dormir dentro de casa, estar com as pessoas, fazer mais parte da vida das pessoas. E eu vejo que, às vezes, muitos desses cães não fazem isso e eu acho que não é o seu caso, tá, Paulo? Mas eu tô falando de forma geral. Muita gente não faz isso porque não sabe por quê. E não sabe por quê porque não entende, na verdade, o poder de você usar certas restrições no seu convívio com o seu cachorro. Seja restrição de espaço, restrição de liberdade, uma rotina mais estruturada, com mais controle, ferramentas específicas. Então, tudo isso acaba ganhando um nome ruim em função de todo o marketing que existe pelo outro lado. Mas a verdade é o seguinte, essas são soluções práticas para muitos de vocês. Claro que nós somos a melhor ferramenta, a forma como a gente se comporta com os nossos cães, a nossa presença. Isso, com certeza, é mais importante que qualquer outra coisa. Mas você tá lidando com um cão pesado que vai crescer mais ainda, vai ficar mais forte ainda. O quanto antes você mantiver isso sob controle, melhor. E, de novo, eu não sugiro essas ferramentas só para cães grandes. Quem me acompanha aqui sabe que eu já fiz treinamento de coleta eletrônica com o Lula Pomerani. Então, para mim, elas são ferramentas úteis através do quadro inteiro. Para qualquer tipo de cachorro, eu acho que elas são ferramentas sensacionais que ajudam infinitamente as pessoas no trabalho de treinamento com cães, condicionamento, de convívio, enfim, de toda essa forma geral. Então, repense em coisas simples. Objetivando a sua resposta, tá? Substitua a casinha de madeira lá fora pela caixa de transporte. Põe esse cachorro para dormir dentro de casa. Estabeleça uma rotina definida. Horário de alimentação. E você pode usar parte da alimentação para os treinos diários. Horário para atividade física. E muito, mas muita, a prática de controle de impulso. Comece trabalhando dentro de casa. Pegue uma toalha, um tapetinho, um colchonete, o que você quiser. Coloque na sua sala, leve o seu cachorro para lá e ele tem que ficar lá até você dizer para ele sair. Se prepare para ver o cachorro choramingar um pouco, ficar agitado. Você tem que levantar e pôr ele lá de volta várias vezes. Mas é assim que o processo começa, tá? Para muita gente, esse exercício começa fácil. Para muita gente, ele é uma batalha grande. Mas se você não começar, você nunca vai chegar lá, tá? Então, não ache que se você prover 10 horas de exercício por dia, seu problema está resolvido. Não tá porque isso não é real. E mesmo que fosse real, mesmo que você tivesse 10 horas por dia para dedicar o seu cachorro, ainda assim você estaria falhando por não criar momentos de calma e relaxamento, por não ensinar o seu cachorro a desligar. Então, acho que a grande mensagem desse vídeo para todos vocês é, por mais que exercício seja bacana, treino, atividade física, trabalho de obediência, o que vocês fizeram ao longo do dia com seus cães, lembrem de criar pausas. Lembrem de ensinar seus cães a desligar. Esses cachorros que sabem parar, deitar e relaxar por períodos longos são os cães que vão ser mais aceitos socialmente. São os cães que vão ter mais sucesso e mais possibilidade de participar da vida de vocês, não só dentro de casa, mas fora de casa, em qualquer outro lugar, tá? Mas é isso, Paulo. Minha resposta é para você. Para todos vocês, pessoal, que têm dúvida em relação a esse tema, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Esse é o tema, talvez, que mais surge para mim, com perguntas diferentes, de formas diferentes, mas a gente acaba chegando no mesmo lugar. Então, o quanto o portamento destrutivo, a agitação extrema, são consequências de um cão que não sabe sossegar. E muitos desses cães precisam de muita orientação nessa primeira etapa, e isso depende muito de todos nós, tá? De pôr a mão na massa e trabalhar essa descompressurização da cabine mental dos cães, que eles aprenderem a viver com mais calma e tranquilidade com a gente, tá bom, pessoal? Mas é isso. Um beijo enorme, espero os comentários de vocês e a gente se vê em breve no próximo vídeo.